Uma cidade de beleza rara Um ponto de luz, estrela de luz Iluminado segue o protetor Na janela de uma poça nova A esperança que hoje se renova O vento passa, o tempo prova Há quantos anos que você me olha Não é de agora que eu vivo aos pés E o Cristo redentou Um muralho no céu, nesse mundaréu Na constelação Na lua de mel, um cartão postal Na imaginação Em busca de amor, fiz uma viagem Com a tua imagem, joia de valor Alma carioca, sóbio e corcovado Cristo redentou Em busca de amor, fiz uma viagem Com a tua imagem, joia de valor Alma carioca, sóbio e corcovado Cristo redentou Uma cidade de beleza rara Braços abertos sobre a Guanabara Pedra, sabão, coração Carrara Que bate forte numa noite clara Um ponto de luz, estrela de luz Iluminado segue o protetor Da janela de uma poça nova A esperança que hoje se renova O vento passa, o tempo prova Há quantos anos que você me olha Não é de agora que eu vivo aos pés E o Cristo redentou Na lua de mel, um cartão postal Na imaginação Em busca de amor, fiz uma viagem Com a tua imagem, joia de valor Alma carioca, sóbio e corcovado Cristo redentou Em busca de amor, fiz uma viagem Com a tua imagem, joia de valor Alma carioca, sóbio e corcovado Cristo redentou Mora ali no céu, nesse mundaréu Na constelação Na lua de mel, um cartão postal Na imaginação Em busca de amor, fiz uma viagem Com a tua imagem, joia de valor Alma carioca, sóbio e corcovado Cristo redentou Em busca de amor, fiz uma viagem Com a tua imagem, joia de valor Alma carioca, sóbio e corcovado Cristo redentou Coisa mais linda Uma cidade de beleza rara Braços abertos sobre a Guanabara Pedra sabão, coração Carrara Que bate forte numa noite clara Um ponto de luz, estrela de luz Vem occasão Obrigado.